Mata os caras. Mata os caras. Não dá chance. A gente já sabe o que fazer. Então vai ir lá dentro do nosso plano de jogo, dentro das nossas características. Mas é São Paulo, cara. Porque é isso que vai fazer a gente chegar onde a gente está sonhando desde o início. E de lá não sai mais. É esse o jogo que vai fazer. Mata os caras. Mata os caras.